Deixa eu ver no YouTube como é que tá. Tá lá. Show de bola, tamo ao vivo. Ô louco meu, ao vivo. Ô louco, tá ao vivo! Fala galera, essa é mais uma live do Training Center. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante que é acessibilidade. Hoje eu tô até aparecendo na live, né? Vocês estão vendo aqui que eu tô com um cenário bem característico que hoje em São Paulo tá um pouquinho frio. E hoje eu tô na casa da minha namorada, né? Então eu tô usando o cobertor dela aqui pra fazer parte do cenário. Eu sou o William de Oliveira, sou o criador e um dos responsáveis pelo Training Center. Sou front-ender e sou muito preocupado com a inclusão na internet. Porque, afinal de contas, a internet é feita pra todos. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que se importar. Hoje a gente tá com duas pessoas convidadas. A Tabata não conseguiu participar hoje, mas ela vai participar das próximas lives, né? Que a gente vai fazer sobre esse mesmo assunto. Então quem curtir hoje, fica de olho porque a gente vai fazer outras lives ainda sobre o tema de acessibilidade. Vamos se apresentar? Pode falar aí, Lucas. Bom, eu sou o Lucas Silva, por enquanto, que eu tô mudando o sobrenome. Tá na justiça ainda. E eu trabalho com front-end na Pagar.me. E eu sou formado em design digital pela EMB. E eu gosto pra caramba de acessibilidade, porque eu fiz um projeto sobre. na faculdade, desde então, não parei mais de falar disso. Palestrei em alguns lugares aí. E o foco meu tem sido do altonismo, né? Mas eu gosto de falar sobre outros temas e também quero abordar coisas novas. E, inclusive, tem umas surpresas aí pra galera desse ano ainda. E também eu ajudo a organizar o Metap do Training Center aqui em São Paulo. O React SP. E, por enquanto, são esses dois. Tem mais um aí, mas ainda não confirmou ainda. Não pode falar ainda, né? Posso falar. O Front SP, eu tô ajudando o XIM há um tempo já, mas eu ainda não sou organizador. Mas a intenção não é eu me tornar organizador. A intenção é eu continuar ajudando. Se ele me chamar, ok. Se eu não chamar, ok também. Eu gosto de ajudar. Tá certo. É isso aí. Bom, eu sou a Thalita Pagani. Que tem o Pagani porque entrou na justiça pra colocar em 95. Duas pessoas aqui. Mas, enfim, fora a piadinha aí. E eu sou atualmente designer de experiência de usuário. Trabalho na área de o X. Mas tenho um pezinho muito grande na área de front-end. Eu vim do front-end, acho que eu tô mais focada em o X. E foi como front-end que eu comecei a me preocupar com acessibilidade. Estudar a respeito há cerca de 10 anos. Estudando usabilidade, eu fui puxada pra acessibilidade. Eu comecei a ver mais a respeito quando eu fiz uma disciplina do mestrado. E que eu tive aula sobre design universal também. E aí eu resolvi, inclusive, fazer a minha dissertação de mestrado sobre acessibilidade web pra pessoas com autismo. E aí, de uns 3, 4 anos pra cá, eu comecei a focar muito em acessibilidade. Em estudar mais como promover inclusão, em soluções digitais. E até há um ano e pouco, um ano e meio, eu tô com a minha, engatinhando a minha consultoria, né? A Utiliza, que é a minha consultoria com foco em, justamente, acessibilidade digital. Dando treinamento, fazendo teste de acessibilidade, teste de verificação. Então, uma vez que você se apaixona por acessibilidade, é um caminho sem volta. De fato. Da hora. É bom até você falar da sua consultoria, porque, como você disse que tá nascendo aí, logo menos a gente vai ter mais um player pra ajudar a gente a aprender mais sobre o assunto, né? Isso mesmo. Muito bom. E a gente até percebe um profissionalismo muito maior da Thalita do que o meu, quando a gente tá na live, né? Que ela tá olhando direto pra câmera, e eu não. Eu fico olhando pra carinha da galera aqui. Mas, da hora, vamos que vamos, né? A gente tem algumas perguntas que eu puxei lá com a galera, ou então, alguma coisa que eu trouxe da minha cabeça, ou mesmo que eu já tenho dúvidas sobre acessibilidade, que envolve muito a respeito de como que a gente implementa acessibilidade dentro de uma empresa, né? Porque acessibilidade, a gente sabe que é importante. A gente já tem muita palestra sobre o assunto, né? A gente sabe que todo mundo tá sempre falando que é importante. Mas como que a gente convence lá a liberança, a gestão, a diretoria da empresa, né? Que tá vendo só a questão de números lá, que acessibilidade. Fazer um site acessível é importante. Como que a gente convence essa galera? Bom, tinha uma empresa que eu trabalhei há uns dois anos, que era bem difícil tentar isso. O que eu fiz pra poder ajudar isso? Tinha um dia de hackathon na empresa, e aí eu criei dois projetos que envolviam acessibilidade em cima do produto que eu tava trabalhando. E aí eu mostrei alguns exemplos, mostrei dados, números, de quantas pessoas com deficiência tem no Brasil. E aí eu peguei o produto e mostrei, olha, olha como o Daltônico ele vê o nosso produto, olha como ele vê os nossos gráficos. E aí o pessoal via e falava, meu, é mesmo, é bem diferente ficar ruim pro usuário. E também é aquilo de pegar, conversar com a galera, conversar com o chefe, falar sobre empatia, né? Porque assim, quando falam de acessibilidade, as pessoas acham que é... Ah, eu vou falar pejorativo mesmo, ah, acessibilidade é uma coisa pra cegos. Não, é para pessoas com deficiências e tem várias e várias deficiências. E não somente navegar pelo tab dentro de tela é muito mais abrangente. E aí eu fui tentando plantar essa sementinha e acabei saindo dessa empresa. E na empresa que eu tô hoje, ainda tinha, quer dizer, poucas pessoas já falam na área sobre acessibilidade, mas nem em cada empresa, uma por uma. Então eu peguei, a tal que eu dei alguns eventos, eu peguei e dei aqui na empresa pros funcionários, eles gostaram. Tanto é que até os próprios designers também mexeram mais no layout, porque pegaram mais essa visão de como tá fazendo um layout, eu testar algumas coisas, eu dei dicas de softwares pra poder testar acessibilidade, extensão do Google Chrome, tem várias e várias dicas pra poder fazer um trabalho melhor. E é aquilo. Eu tenho meu trabalho que eu tenho que fazer muita coisa de CSS, de JavaScript, de React, e realmente, às vezes, não sobra tempo, mas é aquilo. Pega o tempo e usa. Por exemplo, quando eu tô refatorando um componente que não foi o que criei, eu já vejo a acessibilidade. Agora, quando começa um componente do zero, eu tô fazendo lá a parte de HTML, que é o que vai pro JSX, se alguém não sabe, depois a pessoa explica melhor, eu já pego e já vou vendo a acessibilidade. Tanto é que a própria documentação do React, ele aborda sobre a acessibilidade. As pessoas acham que elas não usam, que elas não lêem a documentação, ou elas lêem a documentação e só absorvem pra elas o que é importante. Tô louco, jogamos as verdades aí. É verdade. Acho que o Bootstrap, não me lembro se ele tem alguma coisa sobre a acessibilidade, mas ele tem componentes acessíveis. Que nem o Progress que eu tô usando aqui, que eu criei aqui na empresa, o que eu fiz? Eu fui, eu li a documentação do React, a documentação da WCAG também, da W3C, várias coisas. E aí, o Progress do Bootstrap, ele é acessível, entendeu? Ele tem a área label, ele tem o roles, e tem várias coisas que estão no nosso dia a dia, coisas que a gente usa, que é acessível e a gente nem sabe, né? Então, acho que o mais importante é isso, é pegar, trazer informação devagar, e ter essa questão da empatia, que é aquilo, tem pessoas que têm várias e várias abordagens, mas a minha abordagem, eu não gosto de tocar o assunto de dinheiro, porque eu acho que o que mais vale é você conseguir acessar o conteúdo, porque é garantido por lei, não é que eu vou ajudar você a acessar meu site, ou você vai me dar, vai comprar meu CD, vai comprar um tênis da minha loja. Eu não acredito que é nesse caminho, tem gente que segue esse caminho a respeito, o importante é que você está falando de acessibilidade, mas tem toda aquela questão de você ter acesso à informação, você fazer as coisas que você gosta, porque eu gosto de acessar nsites, eu gosto de ver blogs de música, eu gosto de usar o Twitter, e tanto é que, de um pra cá, eu coloquei mais texto alternativo no meu Twitter, nas imagens, porque tem muitas pessoas com deficiência visual no Twitter. E pense, o Twitter é muito bom para mim, e pode ser bom para várias pessoas, e por que elas não podem usar o Twitter? Assim como eu fui no evento, eu tinha um rapaz no painel, que ele é deficiente visual, ele falou, o Telegram não é acessível. E eu fiquei, cara... Eu não aceito a PR. Eu amo o Telegram, é muito bom, e eu me diviso para caramba, por que as outras pessoas não podem usar o que eu uso? Elas não têm o mesmo direito? Isso que eu penso. Sim, é uma informação até legal a respeito de redes sociais e acessibilidade, o Facebook, ele gera a tag alt lá, o alt da imagem, tudo por inteligência artificial, automático. Então, quando você joga uma foto lá, ele aparece, tipo, a pessoa está num ambiente externo, então ela está numa praça, ela está numa... Sei lá, ela está ao ar livre, alguma coisa do tipo, ele fala, tipo, ah, tem um cachorro nessa imagem, tem três crianças nessa imagem, um adulto e três crianças, coisa do tipo, ele deixa lá, justamente para tentar trazer isso para as pessoas, tentar trazer experiência para as pessoas. Porque é que nem você está falando, acessibilidade não é só número, é experiência. O foda mesmo é conseguir convencer a diretoria ali a respeito disso, né? É, e aí, nesse ponto, eu já vou realmente para uma abordagem mais agressiva, porque, assim, quando a gente fala de convencer gestores, infelizmente, assim, é mais realmente ali por estatística e por número, né? Então, aí, eu parto também pelas estatísticas mais óbvias, que é a quantidade de pessoas ali com deficiência, com alguma deficiência que a gente tem no Brasil, então, falo assim, olha, um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Fazendo uma continha de padaria, imagina que você está perdendo 25% de receita, porque a sua solução, o seu e-commerce, o seu site, o seu SaaS, a sua plataforma, não está sendo acessível. Agora você imagina que, às vezes, você está perdendo um cliente ali, uma pessoa que vai fazer uma assinatura do seu software, que tem grande potencial de recomendar para outros clientes, é uma pessoa muito bem sucedida, que tem dinheiro, e essa pessoa é cega. Porque as pessoas, muitas vezes, o que eu percebo, é que, não só gestores, mas assim, porque tem duas linhas, tem a questão de você convencer a equipe de gestão, e tem a questão de você convencer o pessoal técnico, que o pessoal de gestão quer ver porque aquilo vai agregar ao negócio, então, infelizmente, é uma ótica, assim, muito capitalista mesmo, né, que é enxergar o ROI, ali, de acessibilidade, então, você tem que mostrar que, olha, essas pessoas, esse mercado de pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência não é parte do público, não é um público-alvo específico, ela está dentro ali, ela está dentro do seu espectro ali, de compradores, de público-alvo, seu público-alvo é quem tem uma determinada faixa etária, um interesse, né, você não pode segmentar ali por deficiência, mas as pessoas com deficiência hoje, tem muito mais acesso à tecnologia, a recursos, e elas compram, elas compram, elas contratam serviços, elas são consumidores ativos, elas trabalham, então, você está, você está renegando, realmente, um direito de, de consumidor, dessa, dessa pessoa, dela conseguir utilizar o seu produto, ou o seu serviço, e quando você fala da equipe técnica, você tem a questão de que, é, o pessoal, não entende ainda, como a pessoa com deficiência, usa a tecnologia, existe gente até hoje, que eu vi esses dias atrás do Twitter, foi só falando, nossa, até me questionei esse dia, será que existe programador cego? E tipo, sim, tem, né, eu, o Lucas, você, conhecemos pessoas, a gente tem, tem o Leonardo Gleison, que trabalha, que está organizando junto comigo, o atelho de acessibilidade do TDC, tem o Lucas Radaeli, super conhecido no Brasil, é, tem, tem, tem também outras pessoas aí, então, você vê que as pessoas, assim, tem gente que, já vi gente questionando no Facebook, para que colocar essa hashtag, para cego ver, que piadinha de mau gosto, desde quando, é, o que que isso tem a ver com a pessoa cega, e aí, tem que explicar que pessoas com deficiência visual, utilizam, ali, o computador, elas utilizam a internet, elas utilizam o Facebook, então, é uma questão também de você convencer, sensibilizar e mostrar, e muitas vezes, fazer algum experimento prático, fazer uma pessoa, levar um usuário com uma deficiência, para mostrar, ali, utilizando, e como que aquele, seu serviço, que é o seu serviço, que é deficiente, ou, não aquela pessoa, e também, é, conseguir entrevistar e coletar, ali, reclamações de saque, mas, infelizmente, muitas vezes, é de saque, de suporte, né, enfim, mas muitas vezes, o que acontece, é que, eu acho que as pessoas com deficiência, acabam, se conformando, muitas vezes, assim, que elas não vão conseguir utilizar algumas coisas, então, eu acho até que elas deveriam reclamar muito mais para as empresas, para as empresas sentirem, assim, o que elas estão, o que elas estão perdendo com isso, que elas estão perdendo consumidores, que tem o direito, de, de estar utilizando aquilo. sim, é, e realmente, é, eu percebo mesmo que a galera, ela, o pessoal deixa mesmo de reclamar, né, tipo, meio que, sente que é uma guerra perdida, assim, pô, eu não, eu sou só mais um número aqui, então, tanto faz, tanto fez para essa empresa, às vezes a empresa é imensa, sei lá, é, vou comprar, num, num, num e-commerce gigante aí, e, meu, essa empresa está ganhando milhares por mês, então, milhões, né, no caso, por mês, então, eu sou só mais um, não vou fazer diferença, sei lá, comprar um, um fone de ouvido de 20 reais, né, na empresa, só que realmente, né, a pessoa, ela quer comprar, ela tem o, ela tem recurso financeiro para comprar, se, se for o caso, né, de levar isso para o, para o gestor, para a diretoria, e, ela só não está conseguindo, né, ela só não tem esse acesso, é, uma questão bem, bem tensa mesmo de tratar, mas, eu acho que é, seguir por esse número de, pô, tem, tem essa quantidade de gente aqui, que você vai perder, realmente, acho que é isso que a gente consegue, meio que quebrar as pernas ali, tipo, porque não tem como, é, é uma briga, realmente é uma briga, é igual implementar testes de software, gente, é igual implementar lá, teste unitário, um monte de gente vai falar que não presta para nada, mas, serve para alguma coisa, entendeu? nesse caso, é pior ainda, porque, não está só garantindo que uma aplicação, ela fica online, está garantindo que as pessoas tenham acesso, à ferramenta, né, e, até você falou sobre, é, quantidade, então, como que a gente consegue, é, quantificar, o aumento de acesso, ou até a conversão, de um site acessível, a gente vai utilizar, sei lá, o Google Analytics da vida, para quantificar isso? É, você pode utilizar, não só o Google Analytics, mas, é, você pode utilizar, por exemplo, ver, é, ferramentas como, Hotjar, Full Stories mesmo, se, se tinha algum ponto, que tinha, problema, ali, de, de, alguma barreira de acessibilidade, que foi identificada, por ferramentas automatizadas, é, será, que depois que fizer, as melhorias de acessibilidade, esses problemas, vão cessar, mas, o problema dessas ferramentas, assim, como o Google Analytics, e, e, Hotjar, Full Story, é que a gente não sabe, quem são os usuários com deficiência, não vai ter nenhum indicativo, nessas ferramentas, então, o ideal, seria, é, seria realmente, a princípio, ter uma análise mais qualitativa, de, com o teste de usabilidade, fazer testes, com esses usuários, aí, com, com deficiência, ou, ter, ter, para, para ter um monitoramento, acompanhar, talvez, fazer uma pesquisa mais de profundidade, então, ao invés de ser um teste de usabilidade, que é só, num momento ali, é, ver se tem usuários da base, ali, que tem alguma deficiência, e acompanhar essas pessoas durante algumas semanas, se for um sistema de uso recorrente, eu acho que essa é a parte mais desafiadora, né, a gente conseguir comprovar o que a gente, o ROI de acessibilidade, assim como a gente comprova o ROI de UX, também, e, e acho que, assim, as ferramentas automatizadas, ajudam muito a gente saber se tem pontos problemáticos, e observar depois aqueles pontos, se eles tinham barreira nas ferramentas, e se você conseguiu converter mais, naqueles pontos, depois de ter arrumado os problemas. Da hora, é, eu não lembro se é o Hotjar, ou se tem alguma outra ferramenta que faz isso, mas, uma vez, a gente, trabalhando num e-commerce, a gente enviou um, um e-mail pra pessoa, e falou assim, olha, é, entra nesse produto aqui, e compra ele, pra gente ver a sua experiência, aí a gente pedia permissão lá pra pessoa, e gravava a telinha da pessoa, lá com ela acessando, e o microfone também, dela, comentando a experiência dela, e, teve uma pessoa que ela seguiu todo o fluxo normal, que era uma pessoa, de, uma pessoa mais jovem, e teve uma pessoa de idade mais avançada, que ela, já começou falando, ó, é, eu não gosto muito desse site, a gente pensa, putz, imagina se fosse uma pessoa com deficiência, né, como que, como que será que ela iria começar falando do site, né, é, bem treta, isso daí de pensar, né, e você, Lucas, o que você acha? Bom, é, aquela empresa, a gente usa o Hotjar também, o Free Story, e a gente tá ainda desenvolvendo, um produto novo, tanto é que dá pra, ter sido que usaram aos poucos, né, e aí, a gente teve um cliente nosso, que foi usar, o, a versão beta do nosso site novo, né, e aí, tinha algumas dificuldades, ou, não sabia onde clicar, se aquilo, era link, que não era, ou seja, quando o site, ele tem uma bad UX, ele vai ser ruim em tudo, gente, eu não, acho que não existe um site que ele é, ele é acessível, mas tem uma, uma UX ruim, entendeu, ou vice-versa, acho que as duas coisas, elas, andam em conjunto, né, tanto é que na, na faculdade, uma coisa que eu, eu ficava meio que incomodado, e ainda, tanto é que, talvez você me tenha mandado o mestrado, estou definindo isso ainda, é que, nas aulas de usabilidade, UX falavam sempre de usuário, 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 hipatia, mas não falavam de acessibilidade, entendeu, porque assim, cada pessoa tem um background, tem uma história de vida, um meio social, e, algumas coisas elas vão ouvir, ouvindo, vendo, tanto é que eu tento sempre comparecer nos eventos, ouvir as pessoas, conhecer gente, não é por interesse, é por ter mais empatia, poder ajudar, ver o que as pessoas precisam, que nem tem um evento, que é um anti-div, teve em São Paulo, em 2016, eu acho que ainda tem os outros estados agora, que todos os palestrantes, têm deficiência visual, e eu tinha vários, vários preconceitos, e, por exemplo, de como as pessoas almoçam, como elas palestram, como elas usam o celular, e eu fiquei de cara, todo mundo usa o celular, normal, usa o WhatsApp, normal, e o pessoal almoçava, tipo, se virava sozinho, lá no celular, abria o almoço, comia o almoço, com galfa e faca, comia a sobremesa, tudo normal, ia no banheiro, normal, e eu ficava assim, cara, eu tinha uma visão totalmente diferente, e a gente chegou no evento, eu achava que ia ter, tipo, 50 pessoas, com deficiência, 50 pessoas ajudando essas pessoas, não, tinha, sei lá, duas, três pessoas para ajudar, e também é, aquela questão de, de fazer amizades, né, que nem eu comecei, adicionei, um dos palestrantes, e, é muito legal ver as histórias que ele compartilha, e também é uma coisa que é interessante, que eu, acho que eu nunca falei isso para ninguém, do, o conteúdo que a gente compartilha, a gente posta imagens, posta vídeos, a gente põe uma, põe uma legenda, põe uma descrição, mas também tem aquela questão da, da sensação, né, porque, é, às vezes, quer dizer, eu postava muito, muita, muita, muita imagem no Facebook, e no Twitter também, e de um tempo para cá, eu falei, cara, acho que isso não é o único meio para compartilhar, uma história, uma informação, um conteúdo, eu comecei a postar mais textos sobre a minha vida, coisas que eu sinto, etc, textos gigantes, né, e aí, meus amigos com deficiência visual, começaram a comentar, é, falar que gostaram, que sentiram o que eu estava sentindo, ou seja, o texto, ele pode trazer uma sensação, uma emoção diferente para as pessoas que elas não enxergam, porque uma imagem, uma descrição, é interessante, mas um texto que você escreve a sua experiência, você fala como foi o seu dia, você fala uma coisa de tanto madrugano, você fala de uma ansiedade, problema com o relacionamento, com o trabalho, é diferente, e também é interessante como as pessoas também, elas vão se, é, falar da vida delas em texto, né, então, isso que eu acho interessante, não ser somente imagens e vídeos do nosso feed, a gente pode falar da nossa vida de várias e várias formas. tem até uma questão que eu comecei a tomar cuidado nas palestras, né, tipo, colocar um gif ali é muito legal, né, engraçado, só que, e quando tem alguém que é cego na plateia, e essa pessoa, ela não vê o gif, e está todo mundo dando risada, né, tipo, quebrou, para mim, quebrou a graça do gif ali, na hora que eu vejo uma fita dessa, né, então eu acostumei até a perguntar para a galera, tipo, para o organizador do evento, né, tem pessoas com deficiência no evento? Porque se tiver, eu já altero a palestra ali na hora, né, já deixo acessível, já tento, né, deixar acessível, e quando tiver alguma imagem, alguma piada ali no meio, eu explico o que está acontecendo realmente na imagem, às vezes a galera até fica me olhando com cara estranha, assim, tipo, o que esse maluco está explicando a imagem, né, mas é por isso, é porque pode ter uma pessoa que não enxerga aquela imagem, e eu estou explicando para ela, né, é uma coisa muito, como é que posso dizer, é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter realmente para tentar chegar a todo mundo, né, para tentar incluir todo mundo. O pessoal fez algumas perguntas legais aqui já, tipo assim, deixa eu achar um aqui, quem que foi que fez essa pergunta? Rapaz do céu, que nome é esse aqui, ó, está com o nome japonês aqui, ó, Urahara Kizuki, que é isso? Urahara. Urahara. Imagem, aí sim. Essa pessoa perguntou o seguinte, como que a web está se adaptando, hoje em dia, a diversos tipos de acessibilidade? Então, tipo, como existem várias deficiências, como que a web está se adaptando a essas várias deficiências, né? Provavelmente foi isso. Bom, vou falar um pouquinho, a Thalita complementa depois. Eu sou fã e amigo da Thalita. Bom, a tecnologia, ela vem evoluindo, né, com isso vem evoluindo a acessibilidade, e algumas coisas são até positivas, né? Por exemplo, o HTML antigamente era só div, div, div. Quer dizer, era até pior, né, era a tabela antes, né? E hoje tem um sidebar, tem um footer, tem um neve, e também tem uns olhos, tem a area label, e o órgão da W3C, ele está trabalhando para poder melhorar a acessibilidade também. E os frameworks, eles têm uma documentação que fala um pouco de acessibilidade, o RET, que eu citei como exemplo, ele fala de acessibilidade, acessibilidade, ou seja, o importante é as pessoas elas irem procurar informação sem pre-situalizar, porque uma coisa que eu falei numa reunião que teve aqui na empresa, né, que a gente usa um plugin no nosso projeto de acessibilidade, ou seja, antes dele buildar nosso projeto no React, ele vai olhar tudo, ver se está o que é semântica, ver se se tudo faz sentido ou não, e tem um cara que falou aqui na empresa, não, mas eu coloco uma coisa, ele fica falando que é errado, mas o HTML ele funciona, eu falei, cara, esse plugin ele é muito bom, tanto é que ele grita umas coisas que eu falo, faz sentido, né, e uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, a gente não sabe HTML, a primeira coisa que a gente aprende é, é fácil de aprender, é, mas a gente não sabe, a gente tem que sempre ficar com uma aba no navegador ali aberta, ou uma coisa dos meus favoritos, que a gente vai sempre esquecer uma coisinha, não dá para decorar tudo, vai mudar algumas coisas, tem coisas que, tipo, você salvou, rodou, funcionou no navegador, mas não significa que está acessível, não significa que a semântica está boa, então é pegar, ler a documentação, toda aqui, quando comecei a fazer os componentes aqui do projeto que eu estou fazendo, que eu estou na empresa, eu comecei a ver, tipo, meu, o aside, ele pode ter tal coisa dentro dele, o li, ele pode ter tal coisa, o neve, o main, o section, ele pode ter o section dentro do main, pode, posso ter dois mains, é isso, vai pesquisando, e também, como deixar acessível esse componente, e pesquisando, ver exemplos, tem coisas que, infelizmente, não tem na documentação da W3C, tem coisas que é questão de experiência, e testando, ver como, o que dá para fazer, e é aquilo, o layout básico, é aquele menu, com header, o conteúdo, e o footer, agora, se você está em uma situação que já muda isso, você tem que pesquisar, você tem que dar uma olhada, porque vai fugir do que você faz no dia a dia, e você tem que mudar a sua cabeça para pensar diferente, como fazer esse site, como deixar tudo acessível. Bacana, acho que é bem, bem para essa linha aí, que o Lucas falou, e, e uma questão assim, como que a web está evoluindo, para essa questão de acessibilidade, bom, o iArea, já foi uma grande evolução, porque o pessoal do W3C, percebeu que assim, olha, agora a gente não tem um conteúdo estático, tem coisas que carregam viajax, depois do jQuery, começou a ter muito elemento interativo, aba, acordeon, como que a gente mostra que isso está aberto, que isso está expandido, que isso é uma modal, então, o iArea já foi ali, uma extensão que trouxeram para o HTML, justamente para permitir que você comunicasse essas interações, essas interações, das interfaces ricas, também o pessoal ali do W3C tem uma força-tarefa que chama COGA, que é só para trabalhar com acessibilidade para pessoas com deficiência cognitiva, neuronal ou de aprendizagem, porque eles perceberam que o WCAG não estava contemplando muitas dessas condições, ele estava focando justamente mais ali em conteúdo para a pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva e eles perceberam, puxa, estão se esquecendo as pessoas que têm dislexia, demência, autismo, descalculia, e essa força-tarefa foi para eles começarem a fomentar iniciativas, a identificar ali lacunas do que faltava, e já estão planejando, já estão escrevendo, que hoje em dia o pessoal do W3C trabalha com toda a documentação no GitHub, isso é ótimo, então a gente pode ver o que eles estão fazendo, e eles estão trabalhando já na nova versão do WCAG, que vai contemplar mais coisas, mais recomendações, então assim, o WCAG é muito extenso, a documentação do iArea também é muito extensa, então isso que o Lucas falou é uma coisa interessante, busquem exemplos, como fazer, o que outras pessoas estão implementando, quando eu precisava entender melhor o iArea, eu usava um site, nem sei se ainda está no ar, mas vocês podem tentar procurar, chama Open Ajax Alliance, Alliance com dois L's, eles tinham vários exemplos práticos ali, de componentes usando o iArea, e depois mostrava o código, e tudo feito com JavaScript puro, então ajudava muito a entender, eu acho que buscar materiais ali, exemplos, tem algumas pessoas que às vezes divulgam, exemplo, como fazer uma modal acessível, são coisas interessantes que ajudam realmente a gente, a gente a entender, e assim, valendo de pouquinho a documentações ali, acompanhando o trabalho do pessoal do W3C, porque ali é o pessoal do iAE, da iniciativa de acessibilidade do W3C, vão acompanhando, porque eles têm ali, estão trabalhando o estado da arte, de recomendações, para incorporar no HTML, e recomendações também ali, de conteúdo acessível, de um modo geral, para a web. Da hora, e é até legal a gente, é até legal a gente, pode falar, pode falar. Eu falei no comecinho, o Bootstrap, ele tem vários componentes ali, que tem área, mas que eu não sou muito fã de Bootstrap, é quando você está há uns anos na carreira, você começa a não querer mais usar o Bootstrap, não querer usar mais salsas, de carry, mas é uma ferramenta legal, e tem vários exemplos, que tem o área, e é aquilo, dá uma lida, pega, copia, que área é isso? O que esse área faz? Joga lá no Google, dá uma olhadinha, aí, ah, entendi, vou usar nessa situação X, tem bastante coisa legal lá na documentação. Sim, e é até legal a gente pensar que, tem outras maneiras de ser acessível, porque, tipo, eu tenho sensibilidade à luz, então, por exemplo, como eu estou com o computador aqui no meu colo, e eu preciso deixar a iluminação dele alta, porque senão vocês não vão me enxergar na webcam, porque não é aquela webcam perfeita, é a webcam do notebook, então não é aquela coisa maravilhosa, não é um notebook de 10 mil reais, então, fica horrível, para mim, toda hora, quem está acompanhando ao vivo aí a live, está vendo o vídeo, vê que toda hora minha imagem some, porque sou eu coçando o olho aqui, porque arde, o negócio é horrível, e faz parte, né? E a gente tem mais perguntas aqui, então, vamos tentar responder elas, né? No Analytics, tem como saber, a tecnologia assistiva que a pessoa está usando, tipo assim, dá para saber qual é o plugin que ela está utilizando lá, para acessar o site, tipo, como é que fala, o Javes, né? Alguma coisa do tipo? Passo para a Thalita. Até onde eu sei, não tem como, porque o que o Google Analytics vai coletar do usuário, é sistema operacional, ele vai coletar dados do navegador, resolução, mas esse tipo de dispositivo, o Jaws ou o NVDA, não é nada que está embutido ali no navegador, ou que faz parte, que é do núcleo, do core do sistema operacional, então, isso não aparece ali como resultados do Google Analytics, até onde eu sei. Por isso que eu falei que esse tipo de ferramenta, é difícil a gente usar para conseguir mensurar, para conseguir mensurar, quais usuários com deficiência a gente tem. O que o Google Analytics poderia identificar? Se a pessoa estiver usando o sistema operacional 100% focado ali para a pessoa com deficiência visual, como o DOSVOX, aí sim vai aparecer. Mas não é tão utilizado assim, então, infelizmente, faltam ainda formas da gente conseguir capturar esse tipo de informação. Foda. Tem mais uma que é muito boa aqui, que entra até naquela treta lá de testes unitários que eu falei, tipo, pô, isso é uma coisa boa, mas convencer o pessoal de desenvolvimento é meio treta, que é a seguinte, vocês acham que se a acessibilidade em sites e apps passassem a ser uma regra, assim como é o HTTPS hoje em dia, o pessoal falou, agora é regra, tem que ser HTTPS, porque senão a gente vai meter aquele cadeadinho chato lá, e o pessoal não vai querer comprar no teu site, pronto. Então, se fosse uma regra desse tipo, vocês acham que ia dificultar muito o lado dos desenvolvedores, ou você acha que a gente está preparado para isso? Porque eu percebo que se a gente realmente se preocupar com o código que a gente está girando, eu acho que a gente consegue atender isso facilmente, é igual o HTTPS, é colocar um certificado no site, gente. tipo, a gente já devia estar fazendo isso há muito tempo, porque a gente não colocou há muito tempo por relaxo nosso, sabe? Literalmente, assim, é meio que uma falta de vergonha na cara do desenvolvedor, porque o desenvolvedor é preguiçoso por natureza, né? Mas, e aí, respondo. Bom, é... Deixa a Thalita falar primeiro, que ela tem umas leis que ela manja mais do que eu nisso, e aí eu complemento com o meu pensamento. Boa. Bom, de fato, já existe lei. E, assim, a Lei Brasileira de Inclusão trata justamente, assim, ainda que de uma forma bem vaga, né, dessa questão dos sites, principalmente governamentais, terem obrigatoriedade de atender ali o critério de acessibilidade, e só que pela Lei Brasileira de Inclusão, o que que acontece? Você, como um usuário com deficiência, pode processar uma empresa se a solução não tiver acessível, se você não conseguir utilizar. E isso já gerou uma corrida aí do pessoal para querer deixar sites mais acessíveis só com medo de não tomar processo. Infelizmente, não foi por conscientização, mas foi por medo de doer no bolso, né? E eu acho que se tivesse alguma coisa realmente ali obrigando ali o pessoal do desenvolvimento, eu acho que o pessoal ia correr atrás e ver que não é tão difícil, sabe? Porque tem muito, assim, existe um ponto que o pessoal realmente, assim, não sei o que acontece, o pessoal tem total desconhecimento sobre a questão de acessibilidade, mas muita gente, quando fica à luz desse conhecimento, a pessoa realmente percebe que aquilo é importante de cara, e tem um outro ponto que é o pessoal que é realmente relaxado e desinteressado sobre esse assunto, vamos falar a verdade. Eu já trabalhei com, quando ainda morava em Bauru, eu trabalhei uma vez como gerente de projeto ali num projeto que eu tinha que lidar, passar as coisas de Y area para o pessoal fazer, porque era um projeto ali para o governo, e o pessoal me odiava e achava difícil, e como se eu estivesse exigindo uma coisa hercúlea para ser feita, né? Porque o pessoal falava, ai, documentação é difícil, ai, ai, isso é difícil, isso é difícil, sempre com esse tipo de justificativa. Então, eu acho que a tendência com a lei brasileira de inclusão é ver muita gente correndo atrás desse tipo de coisa, mas algumas pessoas já têm esse interesse, ainda que não seja genuíno pela importância de acessibilidade, mas porque a gente tem ferramentas como o Google Lighthouse ou o Google Audits, que já faz validação de acessibilidade e faz cair a nota do site, se tem problema de acessibilidade também. Porque a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, apesar de ser a maior parte, mas se você não consegue acessar um site no dispositivo móvel, no 3G e 4G, você também está limitando o acesso para um determinado público, um público que tem menos acesso à internet, um público que tem um dispositivo ilimitado, que aí você entra também em questões de condições sociais, né? Então, você acaba caindo a nota do seu site, então o pessoal está correndo atrás por conta disso. E agora, em São Paulo, em São Paulo, que foi lançado o selo de acessibilidade, uma portaria da prefeitura, a tendência é que a gente, o selo de acessibilidade digital, né? Para conferir ali mesmo um selo para sites que acho que é mais ali governamentais, que sejam acessíveis, né? Com vários parâmetros ali, não sei se vai se estender, não me lembro agora se vai se estender para instituições privadas. mas a tendência é o pessoal tomar ciência também de que isso daí, olha, é uma coisa realmente que você tem que fazer, né? Agora você tem que correr atrás, você tem que fazer e o pessoal vai começar a ver que não é tão difícil. Bom, complementando o que a Thalita falou, cara, algumas coisas é questão mesmo de estudar, fazer um código bem feito, o HTML bem feito, porque assim, você fazer as coisas com qualidade, as coisas como elas devem ser feitas, já ajuda para caramba, já é mil caminhos andados, entendeu? Porque assim, uma coisa interessante também que eu vi numa mesa redonda, não lembro onde, que a gente começou a fazer site acessível porque as pessoas usavam celular. E a gente está esperando o quê? Todo mundo virar deficiente, quer dizer, pessoa com deficiência para a gente começar a fazer sites acessíveis, não faz sentido nenhum. Ou seja, e também acho que uma coisa que eu penso, eu estava reparando esses dias, que muita, muita gente tem alguma deficiência e a gente acaba esquecendo. Eu vi um post da Dani, Dani Monteiro, depois eu passo esse link no Medium, que ela tem uma reflexão se ela está sendo inclusiva ou não com as pessoas, porque ela tem muita pouca audição de um lado, eu acho que é quase zero, e ela já palestra, ela é influente na área e às vezes ela esquece disso. Ela esquece que tem pessoas que não vão escutar dos dois ouvidos. E também a minha irmã, ela só tem 20% de visão no olho por causa de um acidente e eu vivo com ela desde que eu nasci e às vezes eu esqueço isso. E ela se adapta muito bem, tanto é que ela dirige, ela trabalha normalmente e às vezes eu esqueço disso. E também eu tive um acidente quando eu era pequeno e eu, tanto é que eu tenho uma marca aqui, né, e pedi dente, muita coisa, prótese, esses dentes aqui, mas enfim, não vem o caso. E aí eu fazendo aula de canto, né, fica doendo aqui por causa do acidente. Ou seja, eu tenho uma limitação e se eu contar que quando eu vou falar eu tenho dificuldade de falar, eu fiz muitos anos de fonoaudiólogo, eu pretendo voltar também e às vezes eu esqueço que tem pessoas que estão na mesma situação que eu ou estão em situações até piores. E só lembro quando eu passo por alguma dificuldade que isso vai atrapalhar. Ou quando eu vou palestrar, quando eu vou cantar, que eu começo a lembrar disso. Ou seja, tem muita, muita gente com alguma deficiência que se adapta muito bem, mas vai que chega uma hora que ela não vai se adaptar. Vai chegar uma hora que ela, sei lá, ela precisa de fazer alguma coisa que ela tem deficiência no ouvido e ela precisa escutar dos dois lados para usar alguma coisa X. Ou a gente vai fazer algum projeto que é imersivo e a experiência é, vai ter o som no fone de um lado ou vai ter o som no fone de outro totalmente diferente. E como essa pessoa vai usufruir dessa experiência, né? E a gente acaba esquecendo. Então, eu estou aqui, eu estou dando uma tal sobre a WCAG, né? E tem um ponto que é sobre a epilepsia. E vários e vários artistas hoje ainda, tipo 2018, 2017, fazem videoclipe que pessoas com epilepsia não podem assistir. E pense, o fã é todo feliz, ei, vou ver o clipe da minha banda favorita. E você não pode ver o clipe da sua banda favorita por causa de uma deficiência sua. Isso é péssimo. Sim. que tenso, né? E realmente, se a gente olhar até nessa própria live, tipo, quantas pessoas que estão assistindo e devem estar usando óculos lá, né? Ou, que nem a gente está falando aqui agora, pô, os três que estão aqui têm problema de visão, né? Então, não é... Às vezes a gente esquece que realmente todo mundo tem um pouco de limitação pelo menos ali. Então, a gente não está sendo acessível literalmente por preguiça, né? É muita preguiça, preguiça deve, assim, realmente. E tem até uma questão muito boa aqui a respeito dessa preguiça, que é o seguinte, os desenvolvedores de todas as frentes, né? Back-end, front-end, mobile, todo mundo deve aprender sobre acessibilidade ou só quem faz front ou mobile, no caso? Cara, eu acho que todo mundo, até o atendimento, a portaria, todo mundo da empresa tem que aprender, meu. porque assim, quando você tem um produto, acho que tudo gira em volta, né? Tudo aqui, uma questão que eu acho bacana, é reunião, é ter todo mundo, tudo aqui, aqui hoje, a dele, aqui na empresa, é a equipe inteira, né? Eles pararam de um tempo por acaso, para isso, a equipe de UX e design e a equipe de desenvolvimento. Não, é uma equipe só, vamos entregar para o usuário, é uma coisa só, não vamos entregar o design e depois entregar o front-end, back-end. Não, é uma coisa só. Portanto, acho que o importante é todo mundo saber essas coisas, tanto é que a tal que eu dei foi para a empresa inteira e também, às vezes, a pessoa, ela não vai me chamar no layout, mas ela vai ter algum insight que vai poder ajudar. Tanto é que isso aconteceu aqui várias vezes, pessoas de back-end que pensaram, e se o meu usuário conheceu tal coisa e dá feedback para o pessoal de design, ele pega e fala, meu, isso aqui é interessante, vamos mudar isso no layout e vice-versa. Então, tem um rapaz aqui que ele é daltônico e ele é full stack, né? E ele dá várias, várias dicas, ele dá vários feedbacks e é importante todo mundo estar alinhado e também aquela coisa, né? Não é porque a pessoa ela está com algo X que ela não pode aprender uma coisa, que ela não pode pensar no usuário. E o... Estão me dando tchau aí. Falou. E também aquilo do... Às vezes, a pessoa, ela está num cargo, ela pode mudar esse cargo. Às vezes, ela é back-end, ela pode virar um líder, ela pode virar agenda de produto, ela pode virar front-end. Assim, como eu vim do design e fui para o front-end e conheci a gente que foi o front-end, eu vou para a UX. E aí, ela não pode ouvir sobre o usuário só quando ela for o profissional criativo, né? Como é que falam por aí que é ridículo. É isso que eu acredito. É, e eu também concordo que todo mundo tem que estar ciente dessa questão de acessibilidade, porque quem faz, quem escreve os conteúdos ali da empresa, quem escreve, redige os e-mails do marketing, quem vai atender ali, quem vai trabalhar com o suporte, que vai ter que lidar com esses usuários também, gerentes de projeto, que são, se as pessoas que estão na gestão do projeto têm essa ciência, compram ali a briga da acessibilidade, elas ajudam a defender isso daí com o time e com os gestores também para fazer. O pessoal de redação de conteúdo, eu já, uma empresa que eu trabalhava, que trabalhava com tecnologia educacional, então a gente tinha times diversificados, eu dei uma vez ali um workshop que envolvia até o pessoal de design instrucional, como que eles tinham que descrever ali as animações, como que eles tinham que escrever, a equipe tinha que fazer a descrição das imagens para depois o pessoal de front-end implementar. Então o texto tinha que vir deles, eles tinham que saber como descrever as imagens, eles tinham que saber que link, não era para colocar clique aqui, que tinha que você colocar certinho ali colocar um link que fizesse sentido fora do contexto ali do restante do texto, como descrever as animações, então qualquer pessoa que esteja envolvida com o desenvolvimento web tem que estar ciente, back-end tem que estar ciente porque performance, desempenho é uma questão de acessibilidade também, de não conseguir carregar aquele conteúdo, então todo mundo tem que estar na mesma página sobre o assunto. muito bom, a gente vai responder mais duas perguntas assim para fechar e as outras questões a gente tenta puxar na próxima live ou então a gente escreve artigo lá no Medium lá do Training Center, vocês são autores, a gente pode escrever lá no Training Center, então vamos puxar uma aqui que eu tenho um caso até para contar que é a respeito das comunidades, vocês já presenciaram fatos de desrespeito aos deficientes, no caso como as comunidades no caso tem lidado com as pessoas com diversas formas de deficiência que querem começar na web, tem um caso que quase que eu fui o babacão da história porque foi o seguinte, tem lá o mentoria e o pessoal normalmente o padrão da web é, eu sei que existe um projeto mas eu não vou ler como ele funciona o que eu vou fazer eu vou perguntar no Twitter para todo mundo como que ele funciona então o que aconteceu tinha uma pessoa questionando e ele me marcou cara, como que funciona para eu conseguir um mentor aí eu fui lá peguei o Readme e falei só você responder esse formulário aqui aí eu mandei o link do formulário lá para ele aí ele me retornou perguntando de novo mas eu não sei como que o mentor vai entrar em contato comigo aí quase que eu falei mas está escrito na documentação aí eu falei para ele então a pessoa vai entrar em contato com você através do e-mail que você colocar no formulário e está aqui nessa parte da documentação aí ele falou mas como que eu vou confiar no mentor eu já estava começando a ficar nervoso quase falei cara dá uma lida na documentação inteira por favor e você vai entender só que aí o que eu fiz antes de ser o babacão tem até uma coisa que o Lucas até falou nessa live ele sempre fala toda vez que a gente começa a ser muito babacão ele sempre fala para a gente você não conhece a história da pessoa então como que você já vai sair julgando é até aquele princípio lá da comunicação não violenta a gente tem que observar a gente não pode sair julgando já o que eu fiz eu fui lá no perfil da pessoa aí estava lá escrito desenvolvedor web começando no caso começando com desenvolvimento web tinha alguns skills dele e agora fugiu a palavra autista aí estava lá autista eu falei o que ele está fazendo é só um dos sintomas do que ele tem e se eu respondesse ele do jeito que eu ia responder imagina a merda que eu ia estar fazendo então tipo a gente observa pessoas sendo escrotas na comunidade com pessoas com deficiência o tempo todo a gente observa isso porque simplesmente porque a comunidade a maioria das comunidades elas são na internet e a internet ela tem uma uma característica muito muito boa e muito ruim que ela potencializa e empodera as pessoas assim como ela empodera as pessoas para o bem ela potencializa babaca está escrito até lá no meu artigo não seja um babaca de comunidade se vocês pesquisarem lá no google vocês vão achar lá não seja um babaca de comunidade então está lá a gente não pode simplesmente pegar uma pessoa que perguntou uma coisa na internet já julgar e sair causando lá no post da pessoa só que é isso que acontece porque as pessoas não têm empatia então realmente nas comunidades a gente vê muito disso infelizmente a gente está longe de tirar isso de acabar com esse tipo de comportamento a gente até tenta a gente modera no próprio training center lá a gente tem ferramenta para a pessoa denunciar então tem as pessoas da moderação que ficam lá o tempo todo arrebentando todo mundo mas infelizmente a gente não consegue estar lá o tempo todo e isso pode acontecer e vocês o que vocês acham? bom situação na minha frente nunca vi mas hoje eu estava no hackathon que o tema era acessibilidade e eu pensei bom já que o tema é acessibilidade quem está organizando o hackathon deve conhecer o assunto não e aí a pessoa que foi aproveitando o hackathon viu falar sobre acessibilidade e usou tudo o pejorativo ah que os cegos ah que é que é amputado ah que não sei o que lá e eu assim meu Deus o que esse cara está falando e ele tipo líder de hack sabe eu falei o cara não estudou nada absolutamente nada de acessibilidade e isso foi horrível foi uma situação bem horrível e tipo pessoas desrespeitando na minha frente nunca vi mas meus amigos que são deficientes de visuais eles compartilham algumas coisas de história de chegar num lugar as pessoas tratarem mal ou ter chegar numa máquina de café que é uma coisa tipo básica né que tomar um café de manhã e não conseguir usar porque a máquina estava quebrada e ninguém avisou e quando a comunidade como ela lida com isso cara é muito pouco o que a gente faz tem eu e o Atalito o Reinaldo e outras pessoas e pessoas que eu quero conhecer também em Medicone que falam sobre acessibilidade em São Paulo no Brasil no mundo inteiro mas ainda assim é muito pouco e ainda parece que sei lá que é uma que faz uma cota nos eventos para a gente falar de acessibilidade não eu quero falar porque é um tema importante e essencial e também aquela questão que eu estava falando num Twitter uma semana atrás ou duas que como esse conhecimento está passado ele ou ele não tem qualidade e pelo menos ele tem né o conteúdo existe ali mas não tem qualidade ou muito vago ou é só um pedaço ou tem um material mas esse material é pago agora como fazer a pessoa se interessar por uma coisa que é paga como falar ei me dá 100 reais eu vou te ensinar sobre uma coisa que você não quer saber você vai dar quase ninguém tem interesse já quem vai dar dinheiro gente ninguém se alguém vai tá bem mas eu não acredito que não é assim que baratoca eu acho que a gente tem que criar mais material tanto é que é uma coisa que me cobrou bastante eu preciso criar mais material sobre isso criar mais artigos falar mais por aí e tem muito muito tema que dá pra se falar tanto é que a palestra que eu tô preparando pra esse ano pros eventos são coisas que não tem documentação não tem artigo a gente pode produzir a gente não tem que esperar alguém falar sobre doutonismo pra poder fazer uma palestra sobre isso tanto é que eu não esperei e eu fiquei muito feliz que teve pessoas devs doutônicos que eu não sabia porque as pessoas não vão falar oi eu sou doutônico prazer e teve um dev que ele falou cara eu sou doutônico eu nunca te falei é a primeira vez que eu vejo alguém falando sobre isso obrigado e eu falei isso é muito legal isso é muito importante eu acho que a gente pode fazer muito mais pela comunidade mas é aquilo empatia e você não é o seu usuário show de bola aí Lucas eu acho que essa questão na comunidade eu também nunca presenciei ele diretamente alguém sendo alguém sendo desrespeitado ou maltratado mas eu já vi por exemplo no mestrado eu tinha um colega meu que ele tinha paralisia cerebral só afetava parte motora e parte da fala que era bem comprometida mas nada de comprometimento intelectual mas por conta da paralisia cerebral ele tinha ele falava de uma forma bem pausada tinha muita dificuldade para conseguir falar e eu já vi durante o cafezinho passando pelas costas o meu colega não estava lá o pessoal fazendo piadinha falando ai dá vontade de mandar ele ficar quieto dá vontade de mandar ele calar a boca porque a pessoa não tinha paciência para esperar para esperar ele terminar de falar e o que eu já vi também mas ai não foi exatamente comunidade TI vi numa página do facebook essas páginas de humor tudo e uma pessoa comentou e essa pessoa era uma pessoa surda oralizada só que pelo jeito a primeira língua da pessoa era libras então na hora de escrever em português mesmo porque isso é importante falar libras não é um complemento para a língua portuguesa libras é uma outra língua mesmo e a pessoa escrevia de uma forma assim eu ver isso e ai o pessoal ficou debochando tirando sarro do jeito como aquela pessoa escrevia a pessoa ficou nervosa foi respondendo até que chegou um monte de gente e começou a falar meu vocês parem de ser otários a pessoa é surda por isso que ela escreve daquele jeito acho que printaram o jeito da conversa da pessoa e postaram sabe na página debochando então é realmente isso sabe falta conhecer falta saber quem é a pessoa qual é a história dela esse negócio de ficar sabe tudo pegar tirar um print e postar e fazer shaming ali das coisas fazer humilhação ali das coisas que as pessoas falam isso é muito danoso isso é muito perigoso eu não duvido que tenha pessoas que às vezes destratam ou maltratam eu tenho um colega meu que trabalha comigo numa empresa que ele é daltônico ele vive ele é desenvolvedor ele vive postando no facebook o diário de um daltônico né como as pessoas até que são próximas dele esquecem que ele tem o daltonismo e às vezes tiram sarro e às vezes falam algumas coisas que não são legais é vai não é só pegar o negócio é só pegar a chave que é verde né mas ele o verde e azul é a mesma coisa né ou então gente que às vezes não consegue não consegue não tá conseguindo identificar mas qual que é aqui o verde qual que é o vermelho nossa não tá vendo você é você é daltônico aí a pessoa fala sou né então assim sabe as pessoas muitas vezes usam certas características ou deficiências como forma de ofensa ah isso daí não ah fica só isolado aí no canto dele esse desenvolvedor parece autista gente eu detesto quando alguém usa autismo como uma forma de ofensa e xingamento é horrível não façam isso não ficam não fiquem falando ah essa pessoa nossa fica quieta isolada é meio autista esse daí é ou ou ficar sabe assim meu você não tá escutando que eu tô te chamando você é surdo tomem muito cuidado com isso isso é muito danoso foda e isso é até uma coisa que acontece muito também com a questão de é mas aí que a gente acaba entrando em outro outra discussão mas quando alguém principalmente um homem ali chama o outro de viado ah você é viado a pessoa ela não repara que o que ela tá falando simplesmente não tem nenhum embasamento tipo se a outra pessoa ela é homossexual isso não é xingamento saca assim como a pessoa ser surda não é xingamento tipo por que que você tá zoando com isso sabe é bem bem é muita sei lá a gente reparar mesmo no que a gente fala tipo a gente não se escuta falando né é foda e tem até uma última questão aqui que é pra fechar mesmo né que não é uma questão mas se a gente pode dar dicas de livros pra onde começar sites pra galera estudar que a que a Evelyn pediu agora há pouco né que é pra gente realmente incentivar o pessoal que tá aqui hoje o pessoal que tá assistindo aí também o pessoal do futuro né que tá assistindo e então como que essa galera pode começar por onde que elas por onde que elas podem começar principalmente seguindo o Lucas e a Thalita né que eles postam o tempo todo lá sobre acessibilidade então e o Twitter deles tá aqui na descrição do vídeo já dei um like aí também dei um likezinho ó sempre que você fala isso toda live eu tô falando então como que as pessoas podem começar né quais são os materiais que vocês indicam bom eu dei duas talks já uma sobre dotonismo na web e uma sobre a WCAG que é a Diretoria de Acessibilidade tem material é a Thalita vai falar do material dela porque ela tá aqui porque eu vou e tem o Renato Ferraz que ele é da W3C ele tem bastante talks legais e e tem vários blogs que eu tenho que salvo eu posso passar depois a gente pode fazer um artigo disso né W3C poderia seria muito bom boa então tem bastante material mas é aquilo é ver a documentação na WCAG né de Diretoria de Acessibilidade e e aprender o HTML de novo ah você usa o HTML há 10 anos 15 aprenda de novo cara aprenda de novo porque você não sabe nada e eu tenho aqui algumas coisas que eu tinha um salvo né de tá deixa eu ver ferramentas ah tem um uma coisa interessante é instalar um letro de tela tem um NVDA interessante né pra já ir testando algumas coisinhas tem o NoCoff que ele é uma extensão pro Google Chrome pra ele testar vários problemas de de visão é também pegar o seu voiceover do celular ou do entendo o talkback também pegar e ativar pra ir testando essas coisas e o que mais pra lembrar acho que por enquanto é isso é bom eu também ia recomendar o Reinaldo né o mestre Reinaldo mas algumas pessoas que eu recomendo também seguir a tem a Juliana Fernandes que é o Twitter dela é Juliana Frost e ela tem também um perfil no Mídio que chama Acessibilitó que é que é bem interessante só focado em acessibilidade tem também o o Marcelo Salles é o Twitter dele é o M Salles que ele é do do montou o portal né acessibilidade.de né que ele também tem umas iniciativas publicam conteúdo e esse site dele acessibilidade.de tem traz também muitos links muitas referências tem artigos no Tabless também falando sobre acessibilidade que é um material em português legal no site do no o Xblog que é o o xdesign.blog.br que é do Edu Agni também tem tem conteúdo muito interessante sobre o assunto seguir também a Lívia Gabos minha conterrânea lá de Bauru que também está envolvida bastante foi ela que me introduziu na verdade na área de acessibilidade que me puxou muito para essa área e de materiais em inglês eu gosto muito de ler artigos da Smash Magazine e do A List Apart que esses dois sites tem livros lançados infelizmente em inglês só ainda lançados com relação a design inclusivo e acessibilidade e também assim sigam também no Twitter o perfil do W3C e o W3C Developers porque aí você fica sempre antenado sabendo o que está rolando ali de novo de acessibilidade e de empresa para acompanhar vou dar nome sim eu recomendo acompanhar a Microsoft porque o pessoal da Microsoft eles estão ultimamente muito focados na questão de acessibilidade tem alguns grupos eles tem um perfil no Twitter só para falar sobre sobre acessibilidade então eu acho que é legal a gente ver assim como que como que uma empresa está lidando e propondo soluções também sobre sobre o assunto e tem o meu projeto de mestrado eu preciso atualizar o site falta um pouquinho de vergonha na cara o meu projeto chama Gaia e aí vocês conseguem acessar parte do material do meu mestrado que é talitapagani.com barra Gaia mas quem quiser no Twitter me pede o link do PDF da minha dissertação de mestrado que ele está aberto numa rede social acadêmica chamada Researchgate e eu passo porque eu quero que todo mundo tenha acesso livre a esse conteúdo e que possa ler e se informar e eu estou planejando uma versão em livro open source também do conteúdo eu já comecei a escrever no GitHub para que esse conteúdo fique mais fácil mais acessível também ali para as pessoas aí sim dá tempo peraí pode falar pode falar achei que estava mudo dá tempo de responder a pergunta da Carol achei interessante pode falar pode falar você que manda bom a nossa leitora ouvinte visualizadora Carol amo ela tinha perguntado quais são os erros mais básicos cometidos por falta de empatia e como fazer palestras mais inclusivas bom por falta de empatia o maior problema é achar que você é o seu usuário né e também é ficar imaginando que não já ouvi gente falar não porque o cego ele vai usar sim porque a pessoa que não tem braço ela vai usar sim cara não você não tem deficiência visual você não você não é o seu usuário assim como porque usuário é usuário né porque assim como já vi gente pegar e falar não a criança ela vai usar sim o site o idoso vai usar sim cara você é criança não você é idoso não então pronto e um dos erros cometidos também é já vi gente falando isso isso é horrível falar vamos fazer uma versão para deficiente ou depois a gente faz um pedaço do site o site a gente vai pegar vai fazer para os deficientes depois ou seja o deficiente quer dizer pessoas com deficiência são um público alvo a parte sabe tipo a pessoa ela tem 20 anos ela gosta de rock ela gosta de ir para restaurante ela gosta de ir no teatro mas por ela ter deficiência visual ela é outro público alvo tipo ela não consome ela não trabalha ela não namora ela não se diverte isso que eu acho ridículo né porque assim gosto musical é coisas que você gosta de de participar meios sociais é isso é independente da da sua deficiência assim como eu falo sempre da questão de parar de ver o deficiente como uma pessoa para carregar um colo sabe porque eu acho que todo mundo pode cometer erros todo mundo pode acertar todo mundo pode namorar todo mundo pode ser até traído né porque eu já vi muita coisa tipo no youtube sei lá pessoas com com deficiência visual ou de fala que com ser uma briga na delegacia ou cadeirante que é traficante as pessoas ficarem tirando sarro meu mas tipo a pessoa ela porque ela tem uma deficiência ela vai virar santa ela vai começar para a igreja ela não vai falar mais palavrão ela não vai roubar ela não ela não vai fazer nada de errado ela não vai trair não acho que caráter isso é independente da deficiência que você tem cometer erros cometer um crime infelizmente todo mundo pode cometer né agora que é errado é mas não é porque a pessoa tem cadeira de rodas que ela ela virou santa né e fazer palestras mais acessíveis é de que era a tareita né que ela deu várias dicas para o ABC Dev é você pegar descrever como é que você é ah eu sou Lucas eu tenho cabelo castanho eu tenho cor de pele X eu sou alto e eu estou no canto direito do palco e aí tem várias formas de você pegar deixar a sua palestra mais acessível né você descrever esses gifs como o Will falou descrever as imagens que tem e também é uma coisa interessante tem umas ferramentas né para fazer as palestras acessíveis vou passar depois o link que dá para fazer em HTML essa palestra ou seja ela fica bem mais legal e tanto é que eu vi uma palestra de como fazer talques acessíveis e interativas né bem legal que eu vi na conferência WebBR de 2016 que é um projeto que eu vou pegar o link depois que você passa o link da apresentação para as pessoas que estão vendo a sua palestra e você pode fazer até um quiz questionário e o rapaz falou todo mundo pega o celular e acessa esse link todo mundo acessou e pessoas com deficiência conseguiram responder esse quiz e aparecia já o resultado na hora tantas pessoas responderam sim tantas pessoas responderam não ou seja dá para fazer aparecer interativa e ainda mais ainda todo mundo conseguir participar dessa palestra poder ver os slides na hora né isso é bem bacana e tem forma de você o pai é isso e eu vou pegar todo o link desses projetinhos vou passar depois para vocês é bem legal acho que aí o Lucas deu todas as dicas aí aí fazendo jabazinho meu também no perfil do Medium do pessoal da UxConf BR queria ter estado na UxConf inclusive eu escrevi ano passado dois posts sobre como fazer apresentações acessíveis várias dicas desde a forma como você se comportar se preocupar em descrever ali as imagens tomar cuidado com essa questão dos gifs se for fazer alguma piada se preocupar muito com contraste colocar poucas ideias não colocar só texto usar alguns recursos de imagem também e quando possível também aí é mais uma questão do evento e não do apresentador de quem é palestrante ter intérprete Libras ter ali formas de você garantir a universalidade daquele seu conteúdo para públicos diferenciados mas no mais pensem o seguinte façam uma apresentação como se vocês estivessem fazendo para a voz de vocês para a vozinha de vocês e que está sentada bem longe no fundo de uma sala então se ela conseguir entender enxergar compreender o que você está falando o que você está mostrando então você tem um bom passo aí para a acessibilidade do seu conteúdo lembrei uma coisinha aqui e também uma coisa que é interessante é entender que cada pessoa ela vai receber a mensagem de uma forma né então é interessante esse checkpoint com o comentário aí na live de perguntar se as pessoas estão entendendo se está ficando claro uma coisa que eu bato na tecla é slides em português gente a gente é no Brasil né porque assim no seu evento vai ter pessoas que vieram de N famílias N histórias talvez ela não teve recurso para aprender inglês ou ela está começando agora na área né e tudo aqui eu sei inglês avançado mas eu não fico colocando nada em inglês nas minhas coisas né porque assim a pessoa pode aprender um dia inglês você pode ajudar ela a criar artigos para aprender inglês agora o material que você põe você pode criar duas versões e é aquilo você quer fazer um material para brasileiros terem acesso pessoas do mundo terem acesso ou para se promover para ir para uma empresa lá fora entendeu você tem que parar para analisar o que você quer na sua vida agora se você quer ajudar a comunidade ajuda direito e pense como é frustrante você você veio de uma uma classe baixa e você conseguiu ter acesso a esse evento e aí tem outros slides que você não entende você já não entende português o que o cara está falando ali falando grego e aí ele põe ele realmente ele põe grego para você e aí ele fala em um idioma os slides estão em outro idioma você tem que traduzir na sua cabeça você olha aquilo e fica meu eu sou o pior tal que da minha vida sabe e aquilo pensa sempre no no estagiário que vai estar lá assistindo assim como você pensa no sênior porque a palestra é para as pessoas não é para você depois do seu conteúdo você faz o seu artigo lá posta lá no seu mídia em inglês deixa o seu guitarro em inglês faz o que você quiser mas faz isso depois as palestras é para o seu público boa muito boa para fechar não sei se vocês têm algum evento para indicar mas eu já tenho um que é o Web Sem Barreiras que vai acontecer em Suzano aqui em São Paulo no dia 4 de agosto de 2018 a Tabata que ia participar da live hoje ela que idealizou o evento começou a correr atrás de tudo lá então vai ser um evento aqui em São Paulo que meu vai ser muito fera e compareçam lá eu vou estar lá também vai ser muito foda vai ser muito legal pelo que ela está falando vai ser muito louco assim deixa eu ver se eu tenho algum outro link aqui também tem o slides.com se você quer fazer os slides lá em HTML CSS tem lá o slides.com também que dá para usar aqui e semana que vem eu não sei se eu poderia fazer o spoiler aqui se eu não puder depois o Vini vai me matar mas semana que vem tem HTML e SP e eu vou palestrar lá a respeito de acessibilidade e open source sobre comunidade e acessibilidade então quem for aqui de SP tenta aparecer lá se não eu vou tentar fazer a gravação tentar fazer a live como a gente sempre tenta fazer aqui no Training Center do TC Talks tudo e dos eventos que a gente participa a gente tenta fazer as lives então eu vou tentar fazer lá se tudo der certo todo mundo vai ver beleza vocês tem mais algum quer fazer algum jabá quer mandar alguma notícia a Thalita tem um jabá muito bom eu já sei o que ela vai falar manda está aberto até quarta-feira o Call for Papers para trilha de acessibilidade eu não sei fazer hang loose estou aprendendo ainda me desculpe está aberto até quarta-feira as inscrições as inscrições não submissões de palestra para trilha de acessibilidade do TDC o The Developers Conference de São Paulo é a segunda vez que a gente está fazendo essa trilha de acessibilidade aqui em São Paulo o pessoal gostou aqui em São Paulo levou para Floripa levou para o TDC de Porto Alegre então quem tiver alguma ideia estudo de caso culturas sobre de acessibilidade na empresa alguma coisa assim alguma ferramenta de acessibilidade de tecnologia assistível que desenvolveu pode submeter e quem quiser participar como público aproveita que até 3 de junho está no primeiro lote promocional para você se inscrever então a gente vai procurar fazer um evento super bacana ali né a gente já tem várias pessoas que já inscreveram as suas palestras então a gente vai analisar com muito carinho e a gente procura não palestras assim de nível básico sabe a gente procura coisas que vão mesmo fazer a diferença ali no conhecimento do pessoal de desenvolvimento ano passado foi muito legal e essa semana tem o meetup da UXPA sobre acessibilidade comemorando o dia internacional de conscientização de acessibilidade que foi no último dia 17 mas não deu para fazer dia 17 vai ser agora dia 24 na Nextel e gente já está em lista de espera então coloquem o nome de vocês na lista de espera para ter uma chance e uma esperança para ver se conseguem participar e no mais acho que são esses bom teve o Hand Talk também que a Lívia compartilhou ali que é um evento que vai ser online e eu peguei lá do Facebook deles Hand Talk BR tem lá o link para se inscrever no evento também sim e o Web é só falar o Web Sem Barreiras também estou lá boa o meu Jabá bom eu mandei umas talk de acessibilidade para o mundo afora aí então se vocês me chamarem vai ter talk esse ano aí e tem um conteúdo até para o ano que vem gente eu quero fazer mais material de vídeo etc e eu estou pensando em fazer um curso presencial tem que tomar a live pelo amor de Deus sobre acessibilidade gratuito para disseminar esse conteúdo e as pessoas estão fazendo cursos eu não estou nada contra elas mas eu prefiro que seja gratuito então você faz o seu pago amém vou fazer o meu gratuito e vai rolar e estou tentando ver se eu acho uma parceria com essas escolhas de curso e de evento tem vários metapes legais tem o TMLSP que dá para falar sobre vários assuntos de acessibilidade e tem a conferência WebBR que é da W3C tem todo ano eu falei sobre acessibilidade lá em 2016 talvez falo de novo esse ano quem sabe tomara e sempre tem temas bem interessantes sobre acessibilidade também você se atualiza sabe as coisas que estão acontecendo coisas que ainda vão acontecer na web é bem legal ficar aprendendo isso web não é somente javascript rub PHP não gente tem muita coisa aí é um buraco do tatu e também o que mais falta falar bom vai ter link para caramba aí para vocês e é isso o que eu acho e também é aquilo não espere as pessoas fazerem as coisas eu comecei a me envolver com isso porque ninguém falava sobre o recorte X eu falei vou falar disso e não parei mais é que eu faço um tal que desenviem e as vezes eu falo sempre o Reinaldo ele me falou meu eu não sou Deus eu sou uma pessoa só e uma hora eu não vou ter tempo uma hora eu não vou querer mais trabalhar com isso uma hora eu vou me aposentar então quanto mais pessoas passarem isso adiante é melhor eu e o Reinaldo a gente está em São Paulo tem um Brasil inteiro para vocês falarem sobre esses assuntos darem palestras e se me chamarem para outro estado eu vou mas é aquilo nós temos nosso tempo livre nossa família amigos trabalho nosso dinheiro que a gente tem que separar para poder quais eventos eu vou esse ano então a gente não pode estar em todos os lugares e vocês estão então façam falem sobre me mandem ver falando em separar evento separar dinheiro para evento eu não tinha o dinheiro separado para o Feasley 2018 então procurem aí no Google também Feasley 2018 vai rolar o evento muito fera sobre software livre é um evento que eu acompanho há muito tempo e infelizmente passei no Call for Papers e não pude comparecer mas a gente faz o Jabazim para o evento para ajudar pelo menos então é isso muito obrigado pela participação de vocês dois muito obrigado por todo mundo que assistiu ao vivo e também participou mandando as perguntas perguntas excelentes cada live está ficando melhor estou ficando bem feliz com isso não está dando nem tempo de fazer a live 40 minutos mas vamos que vamos a gente vai adaptando esse negócio aqui até dar certo beijo para Tabata exatamente na próxima live ela vai estar assim fechou muito obrigado a todos vocês um abraço boa noite e até a próxima amanhã tem outra de Linux até com a Evelyn que estava participando aqui falou boa noite Obrigado.